Eu adoro Belém do Pará, e até dei uma passadinha nas aparelhagens Vem ver os gols da zoeira que é Agulho doido Agulho doido Agulho doido Agulho doido Só quem é do papão levanta a mão pro céu Eu adoro Belém do Pará, e até dei uma passadinha nas aparelhagens Fala aí seus filhos do perema, vulgo cabeça de bola de golfe Tudo bem com vocês? Espero que sim Cheguei nessa bagaça pra narrar mais um gols da zoeira O verdadeiro E pela série B, o meu papão recebeu o menino Londrina No estádio da Curuzu Vulgo vovô da cidade E com um começo de jogo Bastante estudados de ambas as partes Porém com Londrina meio assanhado Aos 16 minutos Renato Augusto Chuta, mas sem sucesso E aos 25 minutos Cacigou passa pelo marcador Chuta, a bola pega no braço do zagueiro Sobra para Maik que chuta fraco Alô CBF, estamos de olho seus bostinhas E aos 29 minutos teve um apagão em uma parte dos refletores do estádio Não editor, não ficou assim Assim fica toda noite o menino bailama Mostra imagens como realmente ficou Beleza? E depois de quase meia hora O jogo recomeça Com os refletores E o meu papão ligado no 220 E logo no primeiro lance Moisés toca para Matheus Miller Que devolve para Moisés Que chuta cruzado O goleiro rebate Sobra para ele O menino de mosqueiro Só que o genérico Porém original em seus gols Que abre o placar na Curuzu Pega caralho o gol do papão Sim ele mesmo Maik de mosqueiro Nunca critiquei Nessa hora eu já tava doidão dizendo Seria é logo ali Ilude mais que tá pouco Chupa secador Filho de uma prestadora de serviços sexuais Seca mais que tá pouco Agora eu sei porque faltou energia nos refletores Era muito secador ligado na tomada Muitas tentativas de furto de energia Vulgo gato do bailama Sobrecarregando minha Curuzu E aos 43 minutos Cruzamento rasteiro Cassiano se adianta Toca com muito efeito na bola E ela passa raspando Puta que pariu Era fazer e correr Pro abraço da minha prima E vale ressaltar a entrada Bastante convincente do menino Alan Calberg Que jogou muito Agradou bastante a torcida E minha irmã também E também gostei bastante Desse enforcamento no time Sem dar espaço pros caras Porque assim que tem que ser E essa foi mais uma narração maravilhosa Se inscreva no canal E deixe seu like E rumo a série A Abraço Chora pra Daqui não dá pra te ouvir Eu só digo que Chora pra Daqui não dá pra te ouvir Eu digo que Chora pra Chora pra te ouvir Chora pra te ouvir